Hummm, oi gente, após tanta polêmica com a atriz Cassia Kiss, muita gente ainda se pergunta será que ela vai voltar a fazer novela na TV Globo? Pois é, vamos lá, vamos esclarecer Cassia Kiss parece que já pensava nisso antes de acontecer é que antes de Travessia, ela já tinha anunciado, inclusive no Fantástico que não voltaria mais a fazer novela que Travessia seria seu último trabalho como novela porém, muita gente acreditava que ela vai continuar ou iria continuar fazendo séries na TV Globo a exemplo de Desalma pois é, mas parece que a Globo agora bateu o martelo e não teremos a terceira temporada de Desalma ou será uma terceira temporada descontinuada que não vai ter mais a personagem da Cassia Kiss que pena, uma linda história na TV brasileira acabar assim e a Regina Duarte? curte, comenta, compartilha bloco social, notícias